A Ana Freitas esteve aqui em Nova Iorque, onde passou muito calor e agora de volta ao Brasil vai trazer mais detalhes do que aconteceu por aqui e tudo que ela viu, tudo que ela acompanhou também vai ser divulgado em São Paulo durante um evento que será realizado do varejo. Ana, bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla e os ouvintes do Band News Station. Eu nem passei tanto calor assim, ou frio, né? Eu achei que ia pegar aquela nevasca e tal. Não rolou, só uma leve, tipo uma garoa, assim, sei lá. Mas foi bonito, foi emocionante. Tá me mostrezando, hein, Ana? Olha só quem te viu e quem te vê, hein? Não, não, fiquei feliz. É que eu queria realmente passar um perrengue, assim, sabe? Tipo, você aí, que já tá raiz, não vai aqui no raiz, mas eu não passei. Mas foi bastante legal de qualquer forma, claro. E é isso, né? Amanhã a gente vai, tem um evento aqui em São Paulo para trazer tudo que foi apresentado aí na NRF de 2022, que é a maior feira de varejo, de consumo do mundo, né? É o Retail Trends pós-NRF. É um evento tão tradicional aqui, várias empresas fazem aqui o pós-NRF justamente para trazer, para quem não foi para Nova York, quem não teve oportunidade, ainda mais esse ano que muita gente não foi por causa da Covid, da variante e tudo mais, né? Trazer para cá o que aconteceu, o que foi mostrado em Nova York, que o que pode ser traduzido, digamos assim, não só literalmente do inglês para o português, mas na prática para quem opera aqui, né? Esse evento vai ser amanhã no Teatro Santander em São Paulo, mas vai ser presencial, virtual também, e vai ter presença de nomes como Abelio Diniz, Luísa Trajano, o ministro Fábio Faria vai falar de tecnologia 5G, que deve impactar muito aí também o consumo e o varejo, além de especialistas em varejo e consumo que estiveram presencialmente, como eu disse, na feira, né? E a ideia é falar justamente, enfim, das transformações que estão ocorrendo na sociedade como um todo, que impactam no ambiente de consumo e no varejo, que vão impactar no futuro, mas muitas já foram adiantadas para o presente. E por quê? Como? De que forma? Essas tendências, algumas das tendências, aliás, que foram mencionadas na última edição que teve presencial da NRF, que foi lá em 2020, comecinho de 2020, muitas delas foram, correram aí, né? Se atropelaram nesses dois anos de pandemia, então, agora, dois anos depois, quando a feira voltou a ser presencial em 2022, muitas coisas já estão na prática, especialmente no varejo americano. Algumas coisas também aqui, enfim, no Brasil, mas especialmente no varejo americano, no varejo chinês, que são aqueles que se movimentam muito rapidamente, né? Já estavam muito digitalizados também, né? Por exemplo, tomada de decisão em tempo real. A gente até falou aqui recentemente, na coluna da semana passada, o Barão não estava, estava calinha, falando de tecnologias, de robôs, de máquinas que vêm, leem o estoque em tempo real, enfim, máquinas que fazem esse trabalho muito minuto a minuto e aí fazem com que o varejista tome suas decisões também minuto a minuto, né? Ele percebe que na prateleira está faltando um produto ou o produto está com o preço errado, consegue fazer aquilo imediatamente para que o consumidor também não seja, enfim, prejudicado na hora da compra porque está faltando um produto ou outro. E ele, claro, não seja prejudicado na hora da venda, né? E acho que o mais importante, que vai ser muito tratado amanhã, que foi muito tratado na NRF como um todo, é a questão da experiência de compra. E aí eu faço uma pergunta para vocês, Barão, Carlos, ouvintes da Band News FM, o que vocês acham, o que vocês já perceberam, de que forma que vocês perceberam que as lojas sabem algumas coisas sobre vocês hoje? Tanto as lojas físicas, mas principalmente as lojas virtuais. Que tipo de informação vocês já perceberam? Oh, nem falei isso, mas eles sabem de mim. Fala aí, Kalinha. Não, então, a Iana estava falando justamente sobre essas novidades, né? Que a gente costuma observar mais fora do Brasil e tal. E como isso tem impactado justamente... Oi? Oi? Alô? Só respondendo para a Iana aqui. Para mim, é muito a história dos caras descobrirem antes de eu querer comprar alguma coisa, aparece ali, né? É um negócio muito louco. Então, aparece ali para mim imediatamente um negócio que eu não tinha a menor ideia que eu queria. E aí, para mim, essa é a relação direta. O que eu tenho medo é quando, por exemplo, aparece propaganda de fralda. Coisa de criança. Aí eu falo, gente, esses caras, eles sabem mais da minha vida do que eu. Será? É, acontece. Não é? Mas aí eu acho que tem a ver com assim... Aí você vai fazer o teste, Kalinha. Você vai ver o teste, você tá tudo bem? Não, tá tudo bem, por enquanto. Então, não, mas aí é claro que assim, é um cálculo muito mais complexo. Porque, por exemplo, muitos amigos meus estão nessa idade de ter filho e tudo mais, você acaba se relacionando com essas pessoas. Eu imagino que seja isso, né? Espero. Até tenho amigos que, né, Carla? É, exato. Não tenho nada contra. Até tenho amigos que, mas segundo o Barão aí, ó, o Barão já tem uma teoria. Eles estão sabendo de você antes de você mesmo saber. Então, fica ligada aí nos seus desejos de consumo, né? Mas é isso, né? Hoje, especialmente no virtual, a gente percebe isso aqui no Brasil, né? A gente entra na internet ou nem entra na internet, né? Você recebe um aviso ali, um post que fala ali, um e-mail, um SMS. Enfim, você nem vai atrás. Mas ele já vem atrás de você oferecendo alguma coisa que é isso. Você olha e fala, ah, realmente eu tava precisando disso? Isso, realmente o meu tá acabando, né? Quando você compra em frequência, mas enfim, ali dois meses é hora de você comprar de novo. E antes mesmo de você perceber que o produto tá acabando, o lojista, enfim, a empresa te avisa, né? Tudo isso tem a ver, claro, com tecnologia bem empregada. E, sim, hashtag dá medo, né? Como disse a Carla aí, dá um pouco de medo. Porque, às vezes, os lojistas sabem muito mais da gente do que a gente imagina. E a gente vai falar justamente disso também, né? Nesse evento que vai ter amanhã e que o mercado de consumo vai fazer a cobertura, que é o uso de dados, que, por um lado, permite que a loja faça, o lojista, né? Faça uma leitura, digamos assim, muito profunda, muito individual de cada consumidor. A gente falou, inclusive, aqui na semana passada, das lojas dos Estados Unidos, que é dificilmente você entrar numa loja, pelo menos, de um grande varejista que não tem uma camerazinha te filmando ali em cima para saber quantas pessoas estão dentro da loja, em que lugar a loja tem mais gente, em que lugar tem menos gente. Enfim, isso é muito comum. Além disso, tem uma questão mais de personalizar mesmo, né? esse conhecimento do consumidor, personalizar o conhecimento para personalizar a experiência, inclusive nos canais físicos, né? Para, o que eu estou falando aqui de canais digitais, que sabem, as lojas que sabem o que você comprou, o seu histórico de compras e tal, mas hoje isso é muito comum também nos canais físicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma leva de lojas autônomas aí, no Brasil também já tem bastante mini mercado, por exemplo, que sabem, como você, como uma loja autônoma, então, ela é baseada em tecnologia, né? Elas sabem exatamente o que você já comprou, você entra lá, ela faz a leitura do seu celular, do seu aplicativo de celular, ou às vezes de um cartão mesmo que você usa, o cartão já está ficando em desuso, na verdade, né? Muitas vezes é pelo aplicativo de celular. Quando você entra na loja, a loja já é capaz de dizer, bom, você veio aqui a semana passada, comprou tal coisa e tal coisa, talvez você queira um vinho para acompanhar, alguma coisa, enfim, sugere alguma coisa para você, né? Essa personalização é a tendência cada vez mais forte no varejo, e aí, como eu disse, não só no digital, que isso a gente já está acostumado, assusta, mas a gente já está acostumado, mas também no físico. Lembrando, claro, que cada país, no Brasil a gente tem a lei geral de proteção de dados, na Europa tem sua lei também, Estados Unidos tem suas leis também, cada país seguindo a sua reglamentação, mas, no geral, a gente acaba topando alguma coisa, especialmente, topando alguma coisa, eu digo, de dar dados, né, fornecer dados, permitir que as lojas tenham acesso aos nossos dados, contanto que a gente tem algo em troca, que é essa personalização, essa conveniência, essa oferta, às vezes, preço mais baixo, enfim, pela sua fidelização, enfim, todas essas tecnologias vêm aí transformando a forma como a gente lida com o varejo, lida com o consumo, a forma como os varejistas olham para a gente e como a gente reage também nesses momentos. E é isso que a gente vai falar amanhã nesse evento que a Mercado de Consumo vai cobrir, e vocês serão atualizados também sobre essas informações. Muito bem. A Iana Freitas volta na próxima semana conversando com a gente aqui no Band News Station. Essa da Carla, eu vou te falar, que me surpreendeu, eu vou te falar. Vai ter inteligência artificial, assim, lá longe, pelo amor de Deus. Beijo, Iana, até mais, hein? Beijo, até mais.